A Rio Mais 20 é pautada, a Rio Mais 20 é oficial, por uma resolução da ONU. Essa resolução da ONU, de 24 de dezembro de 2009, quer dizer, no day after da COP15, ela diz assim, que o objetivo é ter um compromisso político, então, primeiro ponto, não é um estudo técnico de fôlego e não é um documento com força de tratado. Ele é um compromisso político. Ela foi criada para produzir um compromisso político. Compromisso político focado. Na linguagem da ONU, focado significa curto. Significa que é um documento que vai ter mesmo umas 20, 30 páginas, se for enorme, ele vai ter 40. Mas, assim, ele é um documento curto. Nada parecido com tratados de estudos de grande fôlego que a gente já viu por aí. E aí, o que mais se coloca? Que o objetivo disso é reforçar o compromisso político com o desenvolvimento sustentável. Então, claramente, a intenção é produzir um fato político. Um fato político reforçando o compromisso e fazendo um balanço, como a Adriana falou. Um balanço do que foi combinado nos últimos 20 anos, a partir da Rio 92 e outras conferências que vieram depois. E aí tem um direcionamento do olhar e da análise. Ao fazer isso, a Rio Mais 20 deve enfocar dois temas. Economia verde no contexto da erradicação da pobreza e do desenvolvimento sustentável. Economia verde adjetivada. Economia verde sempre anda com mais adjetivos, necessariamente. E há o quadro institucional para a governança do desenvolvimento sustentável. Ou seja, as estruturas, instituições que existem para dar efetividade a essa proposta. Esses são os dois temas que estão sendo explorados dentro da Rio Mais 20. E, por último, propostas de medidas para a ação. Então, como isso pode ser implementado e levado avante. Se você pegar o draft zero, ele está organizado de acordo com essas sessões. Ele fala exatamente isso. Qual é o contexto? Qual é o compromisso? O que tem sobre a economia verde? O que tem sobre o quadro institucional? Qual é o framework for action? Então, esse documento aqui está organizado dentro dessas sessões. Ele está respondendo a uma pauta. E isso seguramente não muda. Isso vai seguir exatamente com essa carinha aqui. Isto não é uma coisa necessariamente ruim. Ela define expectativas para a gente. Acho que ela define expectativas que podem ser vistas de uma maneira realista. Ou seja, primeiro, fazer um balanço e reforçar um compromisso político é uma coisa necessária e importante. Se você ler esse documento, como é que isso foi feito? Foi feito de uma maneira extremamente genérica. Se diz, essencialmente, assim, reconhecemos e reiteramos o nosso compromisso com tudo o que foi combinado nos últimos 20 anos, especialmente as convenções do Rio, o Joanesburgo, o papapá. Enumera lá oito, dez convenções e conferências internacionais que resultaram nesse ciclo social da ONU. Isso é bom. Por quê? Reabrir essa discussão seria um desastre. Você, hoje, no contexto atual de crise econômica, começar a reconversar. Bom, vamos ver direito o que a gente quer em relação à igualdade de gênero, assentamentos sustentáveis. Seria péssimo. Então, assim, o fato de você, em um parágrafo, os países assinarem e dizerem, sim, confirmamos, reiteramos e tal, está de bom tamanho. É uma coisa boa. Melhor do que abrir. Sobre o balanço. Não entraram, até porque não caberia num documento desse tamanho, numa análise detalhada. Por que não funcionou? Por que certas coisas andaram e outras não andaram? Quanto andou? Quanto não andou? De quem é culpa de não ter andado as N coisas que estão nesse pacote de compromissos? Simplesmente, o que se coloca é uma, também, dois, três parágrafos dizendo, nos últimos 20 anos, aconteceram avanços importantes em áreas tais como pá, 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 pá. Ao mesmo tempo, reconhecemos que isso está muito aquém do que precisaria ter sido feito e é importante que seja dado maior impulso e tenha mais efetividade. Ponto. Não entrou, não se abriu o pacote. Do ponto de vista técnico, certamente, isso é muito menos do que a gente queria. O que seria necessário, porque precisaria entrar a fundo para poder, realmente, destrinchar os mecanismos de por que as coisas não funcionaram. Mas fazer isso nesse documento ia ser um exercício totalmente inócuo e fora da pauta. Então, é importante que, ao falar sobre o encaminhamento, fique claro que a gente tem que entender por que não funcionou como uma tarefa que vem depois da Rio Mais Vente e não na Rio Mais Vente. Ela ajuda a pautar isso. Então, o foco desse documento e é o foco do debate tem a ver com o que nós queremos dizer e o que tem para ser feito em relação a avançar nessa agenda que já está combinada faz 20 anos, pelo menos, em relação, usando os instrumentos da governança da economia verde. Essas duas coisas juntas, governança e economia verde, são muito bem colocadas juntas. Falar em economia verde sem falar em governança seria outra coisa extremamente arriscada. Por quê? Porque, quando se fala em economia verde, independente das N nuances que estão se discutindo, a essência é usar instrumental econômico, mecanismos econômicos, incentivos, desincentivos, mecanismos de mercado, regulado ou não regulado, com governo ou sem governo, mas mecanismos econômicos para levar para o dia a dia dos atores sociais e econômicos as questões do desenvolvimento sustentável. Então, como é que a gente usa o ferramental econômico para avançar? Vendo o que significa a economia nos últimos anos, economia mundial desregulada, com empresas e fundos que especulam contra países e que são mais fortes do que países, que levam a crises especulativas, como a gente está vendo por aí afora, simplesmente pegar essa economia desregulada e com excesso de poder sem contrapoder, sem contraponto público ou estatal, e simplesmente jogar na mão dessa máquina as decisões sobre o que fazer com a água do mundo, o que fazer com as florestas do mundo, o que fazer com a atmosfera do mundo, seria um problemão. A gente estaria simplesmente entregando em especulação uns ativos que hoje não estão nesse cenário. Por outro lado, não usar os instrumentos econômicos deixa a gente de mãos atadas. Por isso, falando em economia e governança. Então, tem que ter um mecanismo que permita as decisões políticas darem direcionamento para a economia. Existe um papel da política e da política pública. E isso é o que é o recado que está colocado nesses dois temas da RMAX20, por isso que eles estão juntos na pauta. Como isso vai acontecer concretamente, a gente vai ter que ver e discutir.